O DJ F. B. D. E o DJ B. S. 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 E os mais putos da região dos lados O DJ B. S. E 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 o DJ B. S. Não pode falar a viada, a viada só vai, vai Vai machucar a xereca de cara, tá ficando sem dó Olha que o pé vazou dia, na minha zapada, hoje eu volto nela Soca a bocada, com a boca a bocada, ela soca a bocada Cuda que pariu, soca a bocada, com a boca a bocada Soca a bocada na cena dela Eu gostei da tatuagem, com a nobre na tua menina No detalhe, no desenho, olhadinha, essa culpa é bola Hoje eu vou fazer quebra, quebra Bota no fogo a xereca, ela bota no fogo a xereca Anda, pera, moça, filhada, puta Todos os bintos que ela vai, deixa os amigos faratão Ela vai por baricas, ela vai de uísque do cão Vai por baricas, ela vai de uísque do cão Ela dá xereca, dá xereca O DJ FB do âncora e o DJ Biceno São os mais putos da região dos lábios Mexe, seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mexe, seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mexe, seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mexe, seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Ela é de uma xerequinha na piroca, não pode ir, vai lá A viada fez, ela só vai, vai Vai machucar, a xereca de cara da fila, clama sem dó Olha que pega todo dia, na minha zapada, hoje eu boto nela Soca a bocada, com a boca a bocada, ela soca a bocada Fuda que pariu Soca a bocada, com a boca a bocada, soca a bocada na célula dela Eu gostei da tatuagem, com o meu nome na tua virilha Um detalhe, um desenho, molhado e essa puta é bola Você vai ser quebra, quebra Bota não paga xereca, ela bota não paga xereca Vai na pirão, essa filha da puta Todos os bintos que ela vai, deixa os amigos faratão Ela vai pro bar de casamento, ela vai de uísque do compão Vai pro bar de casamento, ela vai de uísque do compão Ela dá xereca, dá xereca